Olá, aqui é o Túlio Faria, do DevPlano, e seja muito bem-vindo a mais um Hands-On. Hoje a gente vai falar sobre o Promicify Node, que é uma forma da gente converter as funções clássicas do Node em JavaScript, que retornam um callback, em uma promise. Então, esse módulo é bastante interessante, existem vários módulos que fazem isso, então provavelmente todos os módulos que implementam alguma coisa de promises fazem isso, como Q, Blowbird, etc. Mas eu vou mostrar para vocês hoje o Promicify Node, que é bastante interessante, que eu vou mostrar uma coisa que eu achei bastante relevante nele ali. Antes de a gente fazer o Hands-On, se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever, no canal no YouTube, clica lá para ser notificado também, naquele sininho, para você receber os vídeos em primeira mão. Não deixe de entrar em facebook.com.br devplano, curtir a gente lá e pedir para receber os conteúdos primeiro também. Essas duas coisas são muito importantes para a gente, porque quando a gente for fazer uma live ou o conteúdo novo for publicado, você vai receber em primeira mão aí, tá? Outra coisa que é bacana, entre em devplano.com, deixe o seu e-mail lá, que a gente manda para vocês aí um resumo semanal com tudo que rolou aqui no DevPlan e algumas notificações importantes, como quando a gente está entrando numa live ao vivo, etc. Então é muito legal para você ficar por dentro de tudo que rola aqui no DevPlan, tá? E para realmente melhorar aí a sua carreira, tá? Então, às vezes uma dica que você pegue aqui com a gente e acaba fazendo bastante diferença na sua carreira aí e também é sempre muito bem-vindo ouvir de vocês aí o que vocês estão achando, o que vocês acham que a gente deve falar também nos próximos vídeos aí. Bom, vamos instalar aqui agora o Promisify Node. Então, yarn add Promisify Node. Eu nem vou rodar porque eu já rodei aqui, tá? Então a gente vai fazer o Ransom direto, mas é só adicionar como dependência o Promisify Node. Então é o seguinte, o que eu vou fazer aqui? Primeiro eu vou importar o Promisify. Então, require Promisify Node. E eu vou importar o Fs, que é o File System aqui, só para a gente ter uma função com callback para a gente utilizar. Como que a gente faria se a gente fosse utilizar o Fs normalmente? A gente faria um Read File. Eu falaria qual arquivo eu quero ler. E eu retorno aqui a Error Data. E eu retorno um callback aonde eu consigo... Data.toStream. Onde eu consigo escrever o conteúdo do arquivo, né? Então, aqui eu tenho um callback e a gente vai converter essa função para um modo Compromis. Então, vamos rodar aqui só para a gente ver que está ok. Node.promisify.js Olha lá, ele colocou... Eu tinha um arquivo bind aqui, .js, e ele escreveu esse bind na tela. Legal. Então, eu quero converter essa função para uma Promis. Então, eu quero utilizar o then, ou quero poder utilizar essa função dentro de um generator, ou com a sync await, e por aí vai. Então, o que eu vou fazer? Eu posso pegar essa função, o FsReadFile, e fazer o seguinte. Criar uma outra ReadFile. Aonde eu passo no Promisify, o Fs.readFile. Qual que é a diferença disso? Agora, eu posso chamar ReadFile, falar qual arquivo que é... Então, nesse caso aqui, bind.js, e passar aqui o meu console... Seria um callback aqui da Promises, né? Mas, chamar ele no modo como Promises, né? Então, eu resolvi a Promises com o thener aqui, ó. Tá? Vamos executar para a gente ver se está tudo ok. Olha lá, mesma coisa. Então, qual que é a vantagem agora? Além da Promises ser mais fácil, né? A gente manipular, digamos assim, né? Então, a gente evita o callback help, etc. Ou o código Hadouken, né? Que faz uma barrigona aqui de tanto callback que tem um dentro do outro. A gente pode utilizar com generator, com a sync await, e por aí vai. Outra coisa que é legal, aqui do PromiseFileNode. Se a gente quiser utilizar todas as funções do fs como uma promise, eu posso fazer isso aqui, ó. PromiseFile. E aí, o que acontece? Qualquer função que eu for utilizar, então, por exemplo, igual aqui, fs.readFile, ela já vai virar, naturalmente, uma promise. Então, eu posso fazer isso aqui. Opa. Eu só errei aqui. Então, olha só, eu já consegui converter ela para uma promises direto, né? Então, vamos rodar aqui para a gente ver se está ok. Opa, errei alguma coisa aqui. É só o log. Ah, falta uma aqui. Então, assim, aqui ele converteu todos os métodos disponíveis dentro desse módulo, ou todas as funções disponíveis dentro desse módulo, de callback para a promise. Então, olha que legal. Eu estou utilizando aí no fs.readFile, mas uma versão promissificada dele, vamos dizer assim. Então, uma versão que foi transformada para promises, tá? Isso é bastante poderoso, né? Porque a gente pode converter um módulo inteiro que está com callbacks para promises, né? E aí eu poderia utilizar aqui um generator ou um async await tranquilamente, tá? Bom, pessoal, essa é a dica de hoje. É um hands-on aqui sobre o Promissify Node, tá? Existem algumas outras bibliotecas e módulos que fazem isso, mas hoje eu queria mostrar para vocês o Promissify Node, principalmente por essa possibilidade dele transformar em promise um módulo inteiro, tá? Então, eu acho isso bastante interessante aí. Eu vou ficando por aqui. Não deixa de curtir aqui o vídeo, se você gostou. Deixa seu comentário também. Pode mandar e-mail para mim, tá? Então, tuturofaria.devplano.com Eu adoro receber o e-mail de vocês com dúvidas e sugestões para os próximos vídeos. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!